Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anatanu kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica a vontade para curtir e bora bora comigo, fim! Oh nigiri de wasabi furikake Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri